Obrigada, Sr. Presidente. De facto, nós vamos hoje daqui mais contentes, pelo menos pelo facto do Sr. Ministro reconhecer que havia uma injustiça relativamente aos bolseiros de investigação científica no ITN e que, se bem compreendia as suas palavras de compromisso, os bolseiros de investigação científica no ITN vão passar a pagar a senha de almoço na cantina ao preço dos restantes trabalhadores e, portanto, entendemos que desta audição pelo menos um elemento importante. Dá-me licença, Sra. Deputada. No fim, o Sr. Ministro terá a oportunidade de ser... Não, era só sobre esse ponto. Eu apenas ouvi a Sra. Deputada. Foi só isto. Não ouvi mais ninguém. Portanto, vou ouvir outras entidades. Para começar, e o Sr. Ministro ao ouvir a bancada parlamentar do PCP e a reconhecer a necessidade de alterar uma injustiça, a boleia disse, presente já uma série de outras condições que também para o Sr. Ministro ao ouvir quem bem entender, que é, por exemplo, a questão da importância e do imperativo de rever o valor das bolsas por atualização desde 2002 e, portanto, entendemos nós que é um conceito de justiça elementar. Também, a boleia da sua boa vontade e de as suas audições legítimas, colocamos a necessidade de abertura da contratação para as carreiras de investigação docência ou técnica superior e o reconhecimento dos direitos destes trabalhadores de investigação científica do ponto de vista dos seus mais direitos e elementares, Sr. Ministro. Um bolsero de investigação científica que desempenhe funções permanentes não tem direito, e eu já tive a oportunidade de lhe colocar isto, por exemplo, ao subsídio de maternidade se estiver em situação de licença de maternidade. Não tem direito a subsídio de desemprego se encontrar numa situação de desemprego. Não tem direito a subsídio de férias quando chega à altura das férias. Não tem direito a subsídio de Natal quando chega à altura do mês de dezembro. E, portanto, nós entendemos que, assim como a senha de almoço é um direito de alimentar, também todos estes direitos são direitos de alimentar e, provavelmente, por parte do Sr. Ministro e do seu Ministério irá certamente haver uma atenção especial relativamente a esta matéria. De facto, o Sr. Ministro falou-nos aqui várias vezes do Sistema Tecnológico e Científico Nacional, valorizou, no seu aspecto mais técnico, mas nós não podemos sair daqui sem uma palavra de apreço e de reconhecimento pelos direitos destes trabalhadores, porque valorizar em abstrato sem, na prática, reconhecer os direitos destes trabalhadores tem um fim pouco consequente, Sr. Ministro. E, portanto, entender que o Sistema Tecnológico e Científico Nacional tem dado bons resultados e, em paralelo, não reconhecer os direitos alimentares destes trabalhadores, nós entendemos que não é de todo o melhor caminho a percorrer e, portanto, esperamos que da parte do Governo haja abertura e reconhecimento desta necessidade. Relativamente ao Orçamento de Estado para 2010 do seu Ministério, nós entendemos que vai acabar por refletir uma política de desinvestimento e de responsabilização do Governo e, consequente, responsabilização das famílias e, portanto, entendemos que é nesse aspecto muito negativo. o PCP apresentou já nesta legislatura um projeto de lei do financiamento do ensino superior que podia, se analisado e aplicado, dar uma resposta efetiva aos problemas que foram identificados de problemas de condições materiais e humanas. Entendemos que também não há, por parte do seu Ministério, uma resposta efetiva para o financiamento público que corresponde às necessidades efetivas das instituições e também do ponto de vista do investimento direto e os apoios à associação social indireta, nomeadamente às residências e o apoio à frequência dos estágios curriculares, não tivemos aqui uma resposta por parte do Sr. Ministro que entendemos que era importante para o esclarecimento do país.